Regado oi Numa tarde bem tristonha Gato murge sem parar Lamentando seu vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tamborante a cantar Regado oi Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão Seu cantar meu irmão Regado oi Sacudido numa cova Desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro Que ainda chora a sua dor É demais Tanta dor A chorar Regado oi Tanta dor Se a gente lembra só por lembrar De o amor que um dia a gente perdeu Saudade, então se aí é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer Amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Ai, 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 ai Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos namorar Vem cá, meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá, meu amor Vamos namorar Vem cá, meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá, meu amor Vamos namorar Vem cá, meu amor Vamos aproveitar Regado, oi Numa tarde bem tristonha Gado murge sem parar Lamentando seu vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão volante a cantar Tempo, lembro, tempo, lembro, tempo Tempo, lembro, tempo, lembro, tempo Regado, oi Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Nunca mais Desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro Que ainda chora a sua dor É demais Tanta dor A sol ar na boca Tempo, lembro, tempo, lembro, tempo Regado, oi Se a gente lembra só por lembrar De o amor que um dia a gente perdeu Saudade, então se aí é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim E eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E amaga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Lá, já, lá e a belly Lá, já, lá e a belly Lá e a royalty Seguro o bode, puxo o baião no terreiro Cabra bom anda ligeiro Nas terras que eu canto aqui Cada cidade é festejo o ano inteiro E a cultura de branjeiro reluta pra existir Eu fui criado na massa da macaxeira No quintal com bananeira, pitomba, manga e piqui Banho de chuva, mergulho na pissarreira Caçada de baladeira, gaiola de buriti Quem vai pelo amor Dançar baião, acho tão bom cantar aqui Vem meu amor Vem bater pernas pelo Piauí Eu ando longe Mas sempre volto lá onde eu nasci Saudade é pouco Para o que eu sinto pelo Piauí E quando é noite, violão e luarada A gente senta na calçada A gente senta na calçada, conversa pra boi dormir O tempo passa, o céu, a brisa é madrugada Canto galho e a passarada Canto galho e a passarada, crescendo o que há de vir Eu fui criado na massa da macaxeira No quintal com bananeira, pitomba, manga e piqui Banho de chuva, mergulho na pissarreira Caçada de baladeira, gaiola de buriti Quem vai pelo amor Dançar baião, acho tão bom cantar aqui Vem meu amor Vem bater pernas pelo Piauí Eu ando longe Mas sempre volto lá onde eu nasci Saudade é pouco Para o que eu sinto pelo Piauí Eu fui criado na massa da macaxeira No quintal com bananeira, pitomba, manga e piqui Banho de chuva, mergulho na pissarreira Caçada de baladeira, gaiola de buriti Quem vai eu vou Dançar baião, acho tão bom cantar aqui Vem meu amor Vem bater pernas pelo Piauí Eu vou... Eu vou...